Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Deve ser agora. Bom, e chegou a hora da Previsão do Tempo e nesta quinta-feira tem previsão de mais chuvas aqui pra Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Por aqui, hoje a temperatura está bem agradável em comparação aos dias que fazem calor mesmo em Três Lagoas, viu? A mínima foi de 22 graus e a máxima será de 33 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, ver como que tá o céu aqui em Três Lagoas? Olha, céu aberto, poucas nuvens, o sol decidiu aparecer por aqui hoje, viu gente? Tá ardido, quem tá passeando aí, olhando ou até mesmo saindo do serviço em Três Lagoas, pode ver que hoje tá mais quente. Quem decidiu lavar roupa hoje, aproveita, viu? Bom, e nesta madrugada choveu muito aqui em Três Lagoas e em alguns bairros caiu uma garoinha no início da manhã de hoje, viu? E à noite chove mais um pouquinho. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas ficarão assim. Vamos saber como que fica amanhã em Três Lagoas. Máxima de 31 graus, tem previsão de chuva amanhã também. Brasilândia, 31 graus, chuva por Brasilândia. E água clara, 32 graus. Água clara, esse ano, já começou a fazer mais calor do que o esperado, né gente? Lá em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Em Paranaíba, mínima de 21 e 31 e inocência também 31. Bom, essa chuva de verão vocês já sabem, né? Uma hora chove, outra hora não chove, um bairro chove, outro não. Então, saia aí sempre de guarda-chuva, capa, quem aí vai transitar por Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Israel é com você! Tchau!